O psílio, ele é derivado também de uma planta, ele é uma fibra natural e ele pode ser encontrado nas lojas em dois formatos. O pistilo, que é a casca da semente, ou então ele triturado, que ele é mais fininho, mais uma farinha. Qual é a diferença do uso desses dois? Basicamente, o pistilo no formato maior de casca, você pode sentir ele na sua preparação, no seu pão. Ele pode não se dissolver completamente dentro da sua massa e quando você for consumir o seu produto, você pode sentir os pedacinhos do psílio dentro do seu produto. Já se você usa o psílio triturado, você tem uma ação mais forte, levemente mais forte, porque a mucilagem, que é uma substância presente no psílio, eu já vou falar sobre ela, ela vai estar mais disponível. Então, eu tenho uma ação mais forte do psílio quando eu tenho o psílio triturado, porque ele agrega mais viscosidade às massas, tá? Mas tirando essas diferenças, eu sempre utilizo o psílio no formato de pistilo mesmo, de casquinha da semente. E não vejo muito problema, porque eu não percebo quando eu vou consumir aquele produto. E também ele agrega a função de dar liga muito bem. Além disso, além dessa função de dar liga, o psílio também tem a ação aglutinante, que é de unir os demais ingredientes da receita e também função gelatinizante. E essa função gelatinizante advém da capacidade do psílio de formar mucilagem. Então, de 10% a 30% do psílio é formado de mucilagem. E essa mucilagem, quando nós misturamos a uma solução, a massa, a uma solução aquosa, nós temos viscosidade. Então, é uma solução que dá viscosidade às massas, chamada de mucilagem, que está presente em grandes proporções dentro do psílio. O psílio também tem alta capacidade de retenção de líquidos, cerca de 10 vezes o seu peso. Então, você pode utilizar ele na receita, adicionando o psílio diretamente às farinhas, ao mix de farinhas, que é a maneira que eu faço. Ou então, você pode hidratar esse psílio, formar a goma dele antes de adicionar a receita. E aí, quando você for hidratar esse psílio, se você utilizar 10 gramas, que dá uma colher de sopa, 10 gramas de psílio, você vai precisar de 100 gramas de água para hidratar esse psílio, porque ele tem alta capacidade de retenção de água, porque ele tem muita fibra, né? Ele é rico em fibras, então ele absorve muito os líquidos da receita. Por isso, se você for hidratar antes de adicionar a massa, você vai precisar dessa proporção. 10 gramas de psílio, 100 gramas de água. E é 10 vezes o seu peso, tá? O psílio, ele ajuda também na manutenção dos alvéolos. Os alvéolos são aquelas bolhas de ar que são formadas dentro da massa, tanto por nós batermos a massa, a ação mecânica de bater a massa forma a bolha de ar, e também a formação de bolhas de ar quando nós temos o desenvolvimento do fermento. Então, nos pães, quando nós deixamos os pães descansando, eu tenho formação de bolhas de ar, de alvéolos dentro da massa, que são compostas por gases. Então, nós temos gases dentro desses alvéolos que fazem o crescimento da nossa massa. Eles expandem com o calor. Então, o psílio também ajuda na manutenção, ajuda a não romper essa bolha de ar dentro da massa, e dessa maneira nós vamos ter uma massa mais úmida, mais macia, que cresce melhor, tá? Então, o psílio também ajuda nisso, além de trazer maior valor nutricional às nossas preparações, porque ele vai agregar fibras, tá bom? E uma coisa importante do psílio é que o psílio, apesar de a gente adicionar em maior quantidade, você poderia perguntar, ah, mas então não vai ficar com gosto ruim? Não. O psílio não deixa sabor residual nas preparações. Então, ele vai ser adicionado em uma maior quantidade, e você não vai ter interferência no sabor, tá bom? Música 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 Legenda Adriana Zanotto